E a palavra de hoje é Josué 1, versículo 9 Olha só que palavra maravilhosa Às vezes nós estamos passando por momentos difíceis Tá doloroso, as circunstâncias estão mostrando Coisas totalmente diferentes desta palavra Mas olha que palavra poderosa Deus é contigo por onde quer que andares Então não olha pra direita nem pra esquerda Se firma nessa palavra Que tudo aquilo que tá difícil na nossa vida Deus vai facilitar Estejamos sempre firmes Que Deus é conosco Por onde quer que nós andarmos Então Deus abençoe e até a próxima palavra Amém Amém Amém